A escola João Paulo II, localizada na zona norte de Natal, vai sediar a primeira edição deste ano do programa Defensoria na Comunidade. O projeto, promovido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, vai oferecer serviços de emissão de RG, CPF e certidão de nascimento para a população em situação de rua da região. A iniciativa acontece nesta sexta-feira, 23, das 9 às 14 horas. Além da emissão dos documentos de identificação, também será realizado o cadastramento no Cade Único, atendimento jurídico e esmaltação de unhas. A ação conta com a parceria de outros órgãos, como Receita Federal, ITEP-RN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Fé Comércio RN. A ação conta com a parceria de outros órgãos, como Receita Federal, ITEP-RN, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Fé Comércio Rádio,